O Norte Nosso General é valente Varão de guerra, leão de Judá Com ele entraremos no forte do inimigo E livraremos os cativos de luz E livraremos no forte do inimigo 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 Este é um tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Guerra que Cristo nosso general Guerra que Cristo nosso general Venceu o exército inimigo por nós Então nós devemos nos intimidar Sem nos amedrontar Embaixar nossas armas espirituais Que servem para destruir Os dados de Satanás Nossa guerra não é contra homem algum Nem contra carne ou sangue Mas contra o Tiago E todos os seus anjos Que operam nas mentes e os celestiais O nosso general é valente O nosso general é valente Varão de guerra, leão de Judá Com ele entraremos No forte do forte do inimigo E livraremos os cativos de luz 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 O nosso general é valente Varão de guerra, leão de Judá Com ele entraremos No forte do inimigo E livraremos os cativos de luz 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 Ei! 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 Está chegando o dia, está chegando a hora, o inimigo cair e suas obras perdem para sempre. Está chegando o dia, está chegando a hora, o inimigo cair e suas obras perdem para sempre. E a igreja de Deus, eu da poder e glória, e a criação de Deus, ele vem do cativeiro. Os deuses das nações cairem, os deuses das nações cairem. Querendo ou não, os inimigos cairão, e as nações ao poder servirão. E darão a glória e o louvor, o domínio e o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.